O que é que eu faço agora? Já tem que ir embora Mas o que eu sou Está mesmo a você Viva a mão da raça negra! Quando te encontrei Te juro não pensei Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tem que ir embora Mas meu coração está preto a você Vem cantar comigo, hein? Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Que eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como eu estou Quando te encontrei Te juro não pensei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim Que tomou conta de mim Vem cantar comigo, hein? Vem cantar comigo, hein? Vem cantar comigo, hein? Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como eu estou Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como eu estou Viver em paz Não sei dizer assim Para você Já meOR Eu amo Viver em paz E a minha vida Viver em paz Que loucita E eu amo Para o galera Incê acha que eu faço Não sei ce nombreux Para o coisa engraçada, isso é coisa de Deus, a gente lembrando dessa lúdica, eu lembrei de você, do Fernando, da dona Badia, do seu João, do João Vim, lembrei de todo mundo, nas épocas que a gente batalhava, corria atrás das coisas lá, e é engraçado que essa moda de colete, quem inventou, fomos nós que inventamos, porque ele não tinha dinheiro para comprar roupa, então botava um colete, que o colete por cima economizava camisa, economizava roupa, eu imitava, essa moda é sua, vamos lembrar disso aí, vamos nessa.